A CIDADE NO BRASIL 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 Filho! 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 Buenas noches, Bilbao. Somos Blind the Eye de Portugal. É um grande prazer estar aqui. A próxima música é a primeira música do nosso álbum. É chamado A Rise to the Theater State. A Rise to the Theater State. A Rise of Innocence will fall. Speak into the stream, till life was wide. And while in the realm, it's all for you and time to cry. The consciousness still, to the little side, you must arrive. A Rise to the Theater State. To the theater's night. Religion, body of pride. Cosmos will slow and slow, living in the peace in this time. Ovo, I am now, A man da vigilância Or an open land In a deep open heart Who are you now? A man da vigilância Or an open land That will never be heard Hey! 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 Let your boys away The storming will flow Into your love If you're the center of war At the edge of your job And upon your mental scars Or your mouth To your end Love 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 Obrigado, obrigado A próxima música é sobre subliminal mansions, o controle da mente A próxima música é chamada Embryos do Monarch Project A próxima música é chamada Embryos do Monarch Project A próxima música é chamada Embryos do Monarch Project A próxima música é chamada Embryos do Monarch Project Que Bongi Você é a morte de sua vida O que é uma morte que morreu em meu coração O que é uma morte que morreu em meu coração Living a life this night A CIDADE NO BRASIL 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 I'm through the night, on me fall It's on the bright, the darkness we find We're in the midst of demons I feel a skin tearing apart I feel the fight, I'll save my heart It's a rage, I'm bleeding, just make me die It's a rage, I'm bleeding, the universe feels alive Don't you know I'm still alive? It's a boy But you know I'm still alive It's a boy I'm still alive It's a boy It's a four-minute chart Make some noise Did you drop this madness? I'm stopping I've got this light Light of light This is the price The memories remind Where is the best of me? Yay! That's your new ball! You can't choose us in your game then. Obrigado.